A CIDADE NO BRASIL 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 É aquela peça bem É aquela peça bem E aí, gostou? Muito bom Muito bom Muito fácil de soldar É Gosto que você está no rio Tá usando nitrogênio aquecido Posso colocar aqui falando que tem novidades? Sim, em breve É uma reparação em plazos É uma reparação em plazos É uma reparação em plazos